Bom dia, com muita alegria. E aí, pessoal? Tudo mundo bem? Muito bom, seu anexo. Ó quem tá aqui. Oi, bom dia. Oi, Ana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, como é? E aí, vovô, né? Cheguei, vovô. Olha eu aqui. Eita, que legal, pessoal. Vovô, vovó fazem todos, quarta e sexta-feira, uma ginastiquinha aqui. Trouxe a minha encomenda? Trouxe o quê? A minha encomenda. Qual? Não trouxe. Então você vai buscar lá. Você pega pro seu pai, ela já sabe onde que tá. E eu tenho que ser já com o Marcela. Eu já conversei com ela. Ela falou que você trazia. Tá bom. Seu anexo, pera só um pouquinho pra eu ver aqui a pressão. Pode deixar.